Rodrigo Pereira Lima, 28 anos, e o irmão Rafael, de 26. Eles foram presos, suspeitos de roubarem casas. Apenas um roubo foi registrado, que aconteceu no residencial Ana Clara. Os outros, a polícia ainda está investigando. Foram quatro meses de investigação até chegar a eles, e a polícia encontrou em poder deles todo esse material. Várias televisões, notebook, dinheiro, relógios, joias, câmera filmadora. Vários controles e até uma bicicleta. Nosso serviço de inteligência conseguiu identificá-los, reunir provas que possibilitaram a gente representar pelas prisões dele. E no último dia 5 de dezembro, nós cumprimos esses mandatos de prisão e de busca e apreensão, ocasião que foram encontrados esses objetos. E aqui na delegacia, eles negaram a participação. Eu comprava usado pelo site lá e revendia só isso. Você sabia que era produto de roubo? Não, não sabia. Mas roubar mesmo nas casas, vocês não fazem isso? Não, negativo. Nunca roubei na minha vida. Você também, mesma situação? Mesma situação. Eu estava comprando, aí está querendo jogar um 5-7 para mim, sendo que não tem nada a ver com o roubo de uma casa. Tem uma loja? Como é que é? Não, vendia no site também. Rodrigo tem passagens por roubo e estupro. A polícia também identificou outros três suspeitos. Um deles é Vitor de Paula Costa, que está foragido. Segundo a polícia, era ele que tomava a frente na hora do roubo. Eles agiam há pelo menos um ano. Todos têm passagem por crimes contra o patrimônio, especialmente roubo. E o que a gente conseguiu levantar aqui de ganho financeiro que eles tiveram é aproximadamente 100 mil reais. Demais vítimas que reconheçam esses objetos como sendo de sua propriedade, que procurem a DEIC para fazer a devolução e identificar esse crime que eles praticaram para também responsabilizá-los. Então, vamos lá.